Bom, esse aqui é o gabinete VINIC GameCube, ele vem nessa caixa aqui, aqui tem algumas das especificações dele, suporte, placa-mãe micro ATX e mini ATX, suporta a fonte ATX normal, o material do chassi é aço de 0,45 mm, laterais com tela de metal para ventilação, fã traseiro de 80, tem uma baia de 3,5mm, outra de 2,5mm para SSD ou HD de notebook, painel frontal USB 3.0, 2.0, áudio e microfone e as dimensões do gabinete são 28,5mm de comprimento, 21,5mm de largura e 28 de altura, esse é o modelo preto, ele vem em uma caixinha bem pequena, assim como o gabinete, eu já tirei ele aqui, aqui o gabinete, vamos dar uma olhada aqui nele por cima para dar uma olhada, entrada, olha, ele tem uma alça para transporte, aqui, parece ser forte o suficiente para aguentar, 2, 3 USB 2 e 1 USB 3, tem aqui um botãozinho de reset, provavelmente, aqui seria uma entrada para cartão, mas ela está desativada, ela é fechada, em uma das laterais, tem aqui uma saída de ar, aqui é a frente dele, eu já deixei ele aberto, por isso a tampa lateral ali caiu, a frente dele com o botão de liga, tem uma logomarca aqui na frente, aqui o outro lado também com uma saída de ar, aqui a parte traseira dele, a placa mãe fica posicionada de cabeça para baixo do que é habitual, aqui o espaço da fonte, aqui a placa mãe, aqui os slots para as placas, então aqui eu já tirei, deixei solta já uma das tampas, está aqui, tem um acabamento razoável, com esses parafusos de remoção rápida, então vamos dar uma olhada agora aqui na parte de dentro do gabinete, aqui embaixo ele tem pés mais altos, um ventilador de 8 que sai aqui, por dentro os cabos do painel, um espaço superior para um fã de 12, enfuração aqui, aqui para o suporte da placa mãe, para colocar lá no fundo, aqui um HD convencional, pode ficar em pé, do lado de cá o espaço da fonte, embaixo tem a ventoinha ali, tá ali, o processador teoricamente vai ficar aqui, o cooler, então essa ventoinha é para tirar o ar aqui, quente, do outro lado, aqui que está fechado, eu vou abrir aqui para mostrar, ele tem um espaço para um SSD, um pequeno espaço para organizar os cabos, menos de um dedo, aqui, e é importante observar o seguinte, eu encontrei pouca informação a respeito desse gabinete, por isso que eu estou fazendo esse vídeo também, a ventoinha que você pode colocar aqui em cima, ela tem uns espaços aqui para saída de ar, isso é legal, muito bem feito, a alça, como eu disse, é uma alça que parece ser resistente, e aqui atrás existe um detalhe na questão da placa mãe com o cooler, a gente tem que observar que até aqui vem a fonte, então um espaço para cooler e a placa é esse aqui, vai dar aproximadamente 8 centímetros, então é bom ficar de olho nisso, aqui tem o suporte para a placa mãe, então a placa mãe vai começar a partir daqui, e esse vai ser o espaço que você vai ter para o cooler, para ele não esbarrar na fonte, então é bom observar isso, para ver se vai caber a placa que você quer colocar no gabinete, tirando isso, é um gabinete que aparenta ter um bom acabamento, ele é, na minha opinião, bem bonito, eu ainda não sei como é que são os LEDs aqui, porque não liguei ainda, mas está aí, o gabinete que vai atender a um nicho bem específico de mercado, para quem precisa desse desenho menor, desse tamanho reduzido, mas sem perder a fonte padrão convencional, e o espaço para placas, principalmente uma placa de vídeo, que nesse caso aqui, segundo o fabricante, é de até 22 centímetros, ela ficaria aqui em cima. Então é isso, eu vou testar o gabinete, fazer uma montagem nele, e posteriormente posto outro vídeo com os detalhes dele e as minhas impressões ao montá-lo. Beleza, é isso, espero que vocês gostem e que o vídeo sirva como informação para quem quiser comprar esse gabinete. Beleza, é isso aí, até a próxima.